Teste do Moto X4 Moto X4, aparelho um pouco antigo Um pouco antigo A gente vai saber se ainda vale a pena Se ainda é uma boa opção Sistema Moto X4 3 GB de memória RAM 32 GB de memória interna A gente tem um processador aqui da Qualcomm 630 octa-core 630 A gente tem uma bateria de 3000 mAh Certo? Dito isso, a gente já vai direto para o jogo Abrindo Abrindo Chegou a hora, solta o som Se eu for em configuração O processador 630 ainda me dá todas as opções Sombras, FPS, blá 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 E blá 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 Certo? Certo? Mesmo que comece a dar uns lags Você tem a opção de colocar no padrão E ele vai rodar de boa Então A gente já sabe que o aparelho ainda vale a pena Vamos começar aqui uma partida E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?